Vamos nessa, então. Eu quero te mostrar as nove formas de ganhos para quem está começando no mundo das milhas do zero. Pessoal, vou mostrar aqui exatamente o que o programa Milhas do Zero pode fazer para você e que, sinceramente, você pode fazer com outro treinamento também. Mas é interessante você entender o que inclui nesse projeto. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é abrir uma planilha para que a gente possa falar em números. Então, hoje nós temos pelo menos nove formas. Talvez alguém vai falar que tem 20, que tem 30, que tem 40, mas são derivados destes nove aqui, tá bom? Então, o primeiro deles é você aprender a lucrar como cartão de crédito. Na prática, é o seguinte, gente. O teu cartão de crédito vai te gerar ou uma viagem por ano ou um retorno de mais ou menos 2% a 4% de tudo que você usar. Talvez hoje, se você gasta pouquinho, não vai chegar a 4%, tá? Mas se você já gasta legal, vai chegar a 4%. O que é interessante a gente entender aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala de cartão de crédito, é relacionado aos gastos que você já tem, tá? Você consegue otimizar, você consegue comprar algumas coisas, né? Comprar pelos lugares certos, mas eu diria que 4% é um bom retorno, tá? Ou seja, um gasto que você já teria, você ganhar aí 4% de volta, tá? Então, eu vou colocar aqui pra nós, ó, 4% pra você entender. Segundo seriam os clubes, tá, gente? O clube é um dos lugares que mais tira dinheiro do milheiro. E, infelizmente, a maioria dos milheiros nem sabe, tá? Muito comum alguém que já tá no mundo das milhas aí há uns três, seis meses, chegar pra gente aqui e ganhar dinheiro só cancelando e mudando o clube, tá? Porque o clube, ele tem uma oferta muito tentadora, que é gerar milhas de forma automática. E tudo que é automático na vida tem menos performance, tá? Eu gosto de dar o exemplo aí de carro. Cara, eu adoro carro automático, tá? Mas, sinceramente, se eu fosse pra uma corrida, eu ia preferir um carro manual. Por quê? Performance, tá? Então, assim, uma coisa é o conforto. Por exemplo, a minha mãe, gente, ela tem mais milhas que a maioria de vocês. Essa é a verdade. A minha mãe tem mais milhas do que a maioria de vocês. E por que que eu sei disso? Porque eu assino pra ela uns planos, né, ali de 20 mil na Livelo, que fica rodando 20 mil pontos todo mês, e no final do ano a gente faz uma unicação. Por que que eu faço isso? Pra não ficar incomodando ela. Porque senão eu tenho que dizer, mãe, seguinte, ó, foi uma mensagem aí pra ti, me passa o número. Então são essas coisinhas que você evita quando você tem clube. Mas isso mata a tua margem, tá? Eu faço isso pra dar uma graninha pra ela. Mas eu gerenciando as contas, né, no passado eu gerenciava 12 contas, né, eu cheguei a ganhar aí 30 mil reais por mês. Fazendo tudo, tá? Gerenciando, assessorando, vendendo passagem, dando consultoria, dando tudo, tá? Não acredite que é algo que você vai fazer simplesmente aí, estar começando no programa. Mas daí sim eu ficava com essa grana, né? Mas é algo que vocês podem entender como daria, assim, ou no mundo das milhas, uns 10% vai vindo aqui, tá? Uns 10% vai vindo aqui. Vocês vão ver que a conta que eu vou fazer, ela não vai fechar 100%, tá? Mas daí a gente ajusta. Compra bonificada. Gente, isso é muito interessante em duas situações, tá? Primeiro, pra quem tá se mudando, que tá precisando reformar uma casa. E segundo, pra quem tá montando aí um escritório no trabalho, por exemplo, né? Eu ano passado me mudei, na verdade me mudei pela segunda vez, né? E esse ano eu montei um escritório. Então a gente comprou Macbook, comprou televisão, comprou celular. Gente, um Macbook de 8 mil saiu por 5,300, tá? Eu fiz até vídeo, fiz aula na época mostrando pro pessoal como fazer. Eu tive que unir milhas e investimentos, tá? Então ele saiu 8,300. Um iPhone 13 Pro também era 8,500, saiu por uns 6 mil, tá? Então assim, no mínimo que você vai ganhar aqui é uns 25% de desconto, tá? Então até posso colocar aqui pra vocês, ó. Ganhos, ganhos, desconto. Quando que essa compra bonificada vira dinheiro? Quando você usa esse desconto que você teve pra aplicar em milhas, que é o que eu faço, né? Eu tenho uma renda só pra investir em milhas e o que eu ganho com milhas eu reinvisto, né? Por isso que hoje eu tenho um bom retorno de renda passiva aí. Quando eu falo de compra e venda de milhas, gente, compra e venda de milhas, olha, né? Se eu fosse considerar nos ganhos, tá? Eu estaria falando aí, ó, de pelo menos 70%, tá? De tudo que você pode fazer. E sabe o que é mais legal aí da compra e venda de milhas? É que ele é democrático. Por que que eu tô dizendo isso? Nós estamos vendo aí a lista do pessoal que tá entrando, tá na pré-matrícula, né? Que é onde você vai ter 300 reais de desconto mais uma consultoria individual comigo, uma mentoria pra te ajudar. Quando nós estamos falando aí dessas pessoas, tem muita gente que já tem cartão bom, Marrone, eu tenho um Elanquin, eu tenho um Infinix. Gente, queria eu ter começado com esses cartões, tá? Eu comecei com um Nubank, eu usava um cartão pré-pago, que eu colocava o dinheiro no cartão, comprava os pontos, colocava de novo o dinheiro no cartão, comprava os pontos, até eu conseguir um limite, né? E esse limite veio a partir do investimento que eu fiz no C6. Então eu comecei a investir dinheiro no C6 e ele começou a aumentar o meu limite. Foi assim que eu consegui o meu primeiro Black, tá? Então quem tá começando aí já com cartão é excelente. Então você vai conseguir ganhar pelo menos 70% e o mais legal, tá? Você consegue fazer isso do zero e no início o teu retorno é muito grande, tá? Até pra dar um número pra vocês. Olha só, na quinta-feira nós vamos ter uma aula que vai ser às 19 horas, uma aula inaugural. Ela vai inclusive ficar gravada pra quem entrar na quinta-feira, tá? E essa aula, pra quem tá do zero, você vai conseguir ganhar 860 reais, tá? É uma aula que você vai aprender a fazer uma operação que tá rolando, que você vai ganhar pelo menos 860 reais, tá? Esse é o valor. A gente vai comprar, vai transferir e vai vender no momento certo. Esse dinheiro cai na tua conta em seis meses, tá? Esse é um número que quase ninguém te fala por aí, né? Pois é, mas eu tenho que falar porque eu vou, né? Vou te conhecer. Então se eu te mentir aqui, a gente já começa uma relação errada, tá? E sabe o que é mais legal? 860 de lucro, tá? Você tava dando 48%. Você vai investir 1.600 e alguma coisinha parcelado aí em 5, 10 vezes. Então você precisa de menos de 200 reais por mês pra fazer esse dinheiro. Gente, isso nenhum investimento te dá. Porque todo investimento é o quê? Você coloca 10 mil e ao longo de 12 meses você chega a 15%. Então esse aqui vai ser um ganho. Quando a gente fala de viagem, você vai aprender a economizar. Hoje nós tivemos uma live, né? Hoje, né? Aí na terça-feira, né? Não sei quando você tá vendo essa aula aqui. E eu mostrei pra vocês uma economia de pelo menos 30%, tá? Então o mínimo que você vai aprender a economizar é 30%, tá? E quando eu falo de economia, não é só passagem. A gente viu que passagem geralmente é o menor, né? É o menor valor. Eu tô indo amanhã pra São Paulo e eu consegui a passagem com menos de 20 mil milhas. Só que só o Uber que eu vou pegar do aeroporto, até o lugar que eu tenho que ir, dá 100 reais. Então assim, o que adianta gastar 200 reais na passagem e gastar 600 reais de deslocamento e comida, tá? Então uma viagem tem muito mais itens e você vai aprender em todas elas. Um outro item interessante, que é até um módulo do nosso treinamento, é pra você montar uma agência home office. Por que que isso é legal, tá? Porque muita gente, quando começa a dominar as milhas, começa a achar oportunidades, tá? Começa a achar uma viagem muito em conta. E talvez tenha um amigo, talvez tenha no teu trabalho, aí você viaja. Tem um time comercial que vai pra feira, você pode vender passagem pra essa galera. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ter as milhas, você pode comprar as milhas no grupo dos colegas, tá? Então se eu fosse falar que ia em viagens home office, o que que é interessante? Com milhas você ganha 20%, tá? Com venda de passagens é no mínimo 30. No mínimo. Por quê? Se for pra ser menos que 30, você vende as milhas, né? Você ganha 20% sem esforço. Agora, se é pra vender passagem pra alguém, eu ganho 30%. E a vantagem da passagem é que você pode vender várias vezes pra mesma pessoa, né? Depois você vai entender as regras do CPF aí. E você vai ver como isso facilita, tá? Então a gente falando de viagens home office aí, ó. 30% de ganhos, tá? Isso facilita bastante aí. Falando de revenda de produtos. Gente, tem alguns alunos que fazem bastante isso, tá? Não é algo que eu nunca fiz muito. Porque eu gosto de escala, tá? E como isso aqui é algo que não dá muita escala, eu diria que é só pra você acelerar o começo. Por exemplo, seguidamente tem algum produto que você pode comprar ganhando 10 pontos por real. 10 pontos por real na prática é 50% de desconto. Então, por exemplo, você vai comprar um... Vou falar baixinho que senão ela vai me ouvir, tá? Você vai comprar uma Alexa. Ela não me ouviu. Você vai comprar uma Alexa e aí você consegue comprar quase que duas pelo mesmo preço. E aí você vende uma. Tem alguns colegas que vendem fralda, tem alguns colegas aí que vendem, né? Cafeteira, sabe? São produtos que você compra, tá? E você consegue um desconto muito grande e tem gente que revende, tá? Então isso aqui pode ser interessante. Eu, numa época, revendi fone de ouvido. Eu gosto de ouvir podcast, então aqueles fonezinhos de ouvido era bem interessante, tá? Então revenda de produto. Eu diria assim, você consegue ganhar no máximo 20%, tá? Porque você vai ter que dar um desconto pra pessoa comprar com você, né? Se ela pode comprar no site da Samsung o negócio com a nota no nome dela. Por que ela compraria de você? Só se você der um desconto e ela for muito parceira, tá? E aqui eu vejo o seguinte, a galera quando entra nas milhas parece que perde a humildade. Eu sempre fui um cara muito humilde de dizer, gente, me dá uma ajuda. Eu lembro quando eu tinha, eu disse, cara, entra no meu treinamento, vamos fazer esse negócio junto aí. Cara, vamos fazer. Pronto. Depois o treinamento tava custando 1.300 reais e a pessoa diz, cara, marrone, eu entrei por 400. Pois é. Eu falei pra você me dar uma ajuda e eu sabia que eu ia crescer. Então isso é muito interessante e vai te dar 20% de ganhos, tá? Consultoria de milhas, gente, é algo fascinante. Sabe o que é isso? Você vai entender. Tem pessoas que não querem aprender sobre milhas, tá? Tem pessoas que não querem. Isso é meio que um perfil, tá? Assim, eu que hoje tô no meio de empresários, eu sei que pra um empresário sentar a bunda numa cadeira, pegar um caderno e ficar olhando aula é muito difícil. E às vezes esse cara também não consegue dar um foco pra pagar uma mentoria. Por exemplo, eu tenho casos de mentoria que eu não falo com o mentorado, eu falo com a secretária dele. Ele só avisa ela, seguinte, ó, preciso de um iPhone. Seguinte, ó, preciso aí de uma passagem pra tal lugar. E a gente faz a sessão, tá? Mas isso é mentoria, é algo à parte. Só que você pode dar consultoria. Quer ver um negócio legal? Em uma aula, na aula inaugural que nós vamos ter na quinta-feira às 19, você vai aprender quais cartões você tem que ter. Qual cartão você tem que ter pra sala VIP, qual cartão você tem que ter pra viagens. Você vai ter um módulo incrível lá, mas só nessa aula que a gente vai conversar, você vai conseguir matar isso aí. Então aqui, eu já te diria o seguinte, tá? Você vai conseguir depois replicar esse conhecimento pra alguém. Por exemplo, qualquer pessoa que for viajar, que queira uma sala VIP, você consegue orientar ela. E vamos lá, será que a pessoa não pagaria 80 reais pra ter essa consultoria com você? Ela não pagaria até saber que você sabe, mas quando ela te vê numa sala VIP, comendo, bebendo, descansando, trabalhando, naquele nível, vai dizer, cara, eu quero fazer aquela consultoria contigo. E aí você cobra mais, porque daí a pessoa já viu o resultado, tá? Então você vai aprender a dar consultoria de milhas. Muitos alunos fazem isso. Porque assim, gente, qual é o segredo das milhas pra ganhar bastante dinheiro? Marrone, eu tô aqui pelo dinheiro. Então tá bom, eu vou abrir o jogo contigo. Só existe uma forma de você ganhar bastante dinheiro, tá? É você investindo bastante dinheiro. Você ganha 20% do valor que você investiu. Só que, vamos lá, tem uma sacada que é o quê? Você dar consultoria pras pessoas. Por exemplo, essa promoção que vai ter quinta-feira é pra você ganhar 860 reais. Você usa o cartão de crédito, faz uma compra, uma transferência, uma venda, e vai ganhar 860. Pra fazer isso, você precisa ter menos de 200 reais por mês, tá? Só que seguinte, talvez você conheça um amigo teu que tá precisando de grana. E esse cara tranquilamente entraria nessa promoção com você, você dando consultoria pra ele, e você poderia cobrar 100 reais. Cara, eu cobro 100 reais de você, você faz essa ação, e você fica com 760. Você topa? Cara, a chance da pessoa não topar é muito pequena, tá? Então, o consultoria de milhas é algo que os alunos ganham aí, vou botar um valor exato, tá? De 100 a 200 reais por consultoria, tá? Tanto que alguns evoluem pro assessor de milhas, que é um processo que eu tenho hoje, tá? Uma formação que não tá com vaga aberta, então eu nem vou falar dela aqui. E, gente, aqui tem um segredo que eu não falo muito, e confesso que eu não falo muito, porque eu acho que pode soar mal, né? Mas eu vou falar pra vocês porque é uma forma de ganhar aqui. Sabe qual é? Todos os alunos que estão no programa, eles conseguem indicar o programa e ganhar 50%. Todos os alunos que estão no programa conseguem indicar o programa e ganhar 50%. Sabe por quê? Porque isso é uma regra. Quando você tá dentro de uma plataforma de venda, você tá num nível legal, o seu produto fica aberto pras outras pessoas conseguirem vender. E, no meu caso, você ganha 50%. Então, por exemplo, hoje, o milhas do zero tá 1.297. Quem está na lista de pré-inscrição vai pagar 9,97. Depois, você pode indicar o milhas do zero pra outra pessoa, essa pessoa paga 1.297, e você ganha 50% desse valor. Só que você só pode fazer depois que você é aluno. Mas isso não é algo que eu divulgo muito, tá? Se você perguntar pra 10 alunos, tem chance que 5 alunos não saibam. Por quê? Porque eu não acho legal colocar um módulo pra dizer, gente, vendo o meu curso. Mas é interessante que você saiba, porque assim que você tiver resultado, vai ter alguém que vai dizer, cara, eu quero fazer esse negócio contigo aí. E aí você tem duas escolhas. Você indica o meu treinamento, cara, entra lá, tá aqui o link. Ou você diz, cara, eu te dou consultoria. Eu aprendo lá com o cara e te passo, tá? Então, são 9 formas pra você ganhar dinheiro com milhas. E essa aqui você ganha 50%, tá? O que é incrível. Então, assim, poderia dizer que nós temos duas fontes de desconto e o restante de ganhos. Pra você entender o que a gente tá falando, tá, pessoal? Hoje o Milhas do Zero, ele tem tanto resultado, porque nós estamos falando de um programa com acompanhamento. Então, assim, além dele ter uma plataforma de aula bacana, onde eu vou te falar sobre o mercado de milhas, vou te explicar conseguir milhas no dia a dia, vou te explicar tudo sobre os clubes, tá? Pra você não perder tempo e nem dinheiro com isso. Vou te ensinar a conseguir um score alto, te mostrar tudo que você pode fazer, e até pra limpar o teu nome, tá? Pra quem tá com o nome sujo por questão aí, né, de passado. Você vai aprender quais cartões você tem que ter. Você vai aprender sobre compra bonificada, sobre viagens, como é que você planeja as viagens, tá? Em todas as etapas. Como é que você compra pontos, como é que você vende as milhas. Temos aí um módulo só sobre sala VIP, tá? Que é algo que eu adoro. E que eu tenho certeza que você vai gostar também. Gestão financeira, tá? Eu acho muito importante que você aprenda a investir. Então, a gente vai falar sobre milhas e investimentos, tá? Tivemos até aulas ao vivo sobre isso, né? Nós temos aí parceria com a XP, parceria com o Bradesco, aí pra quem tá querendo investir pesado. Você vai aprender a montar uma agência home office, tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque, como eu disse, tem gente que vai querer vender passagens, tá? Então, você pode criar um Instagram com uma marca e começar a atuar ali, tá? E já conseguir aumentar a tua renda. Você vai aprender a atuar aí como consultor de viagens, né? Você ser um consultor de milhas e ajudar as pessoas vendendo passagens individual, né? Não sendo agência ou até mesmo a montar essa passagem. Nós vamos trabalhar aí, né? Você vai aprender a gerir contas, tá? Isso é bem interessante, tá? Eu vou te dizer que isso facilita muito. Por quê? Por exemplo, essa operação que nós temos, que tá acontecendo agora pra você ganhar 860 reais, você pode fazer ela poucas vezes ao longo do ano. Só que quando você tem várias contas, você pode ganhar muito. Por que que eu falo que eu gerenciei 12 contas? Porque eu fiz ela 12 vezes. Quando você pega 12 vezes 860, a grana é boa, tá? Então, essa é uma operação pra você fazer com contas novas. Se você for muito organizado... Marrone, eu sou organizado, irmão. Beleza, você poderia fazer isso pra você na quinta e no mesmo horário que terminar a aula, fazer pra todos os teus familiares. Todos vão ganhar 860, tá? Mas você tem que ser organizado. E se não der agora, você pega uma próxima sem problema nenhum. Nós temos o módulo aqui, o plano de voo, que é onde você vai ter acesso, primeiro, a uma pessoa que vai te ajudar a ver, a entender, né, a média de milhas em cada etapa, tá? É um módulo muito legal, acabei de divulgar, ele é novo. Então, você vai ter rotas e quantidade de milhas, comparação em dinheiro, dicas, né, de cada cidade. Pra você ir, é bem legal isso aqui, tá? É vivo. E a formação de assessor de milhas, que é pra quem tá no assessor que não é o teu caso. Então, assim, você que curtiu, Marrone, curti essas nove formas, quero estar dentro desse negócio, quinta-feira vai abrir as vagas pra pré-inscrição. Você não consegue comprar o treinamento direto pelo valor de R$ 9,97. Você não consegue, não vai existir link na internet. Mas quem estiver no Milhas do Zero, que vai estar aqui na descrição, vai estar lá no link da minha bio no Instagram, vai conseguir receber o link no seu WhatsApp por R$ 9,97. R$ 300,00 de desconto mais, mais uma mentoria individual comigo pra você usar quando você quiser. Marrone, eu queria essa mentoria, cara, pra te me ajudar a vender passagem. Deixa eu te falar. Eu queria essa mentoria pra que tu me ajudasse a escalar nas milhas. Vamos embora. Cara, eu queria essa ajuda aí pra poder convencer os meus familiares a estar comigo. Vamos nessa, tá? Fica à sua disposição. Você tem uma consultoria, uma mentoria comigo. E, obviamente, como eu já disse, você vai ter essa aula inaugural às 19 horas, tá? Se fizer sentido pra você, vamos juntos, tá bom? Tem aqui embaixo todos os detalhes. Você vai entrar lá num formulário, vai me contar um pouquinho da tua história e o time vai te mandar um átice pra que na quinta-feira, no primeiro horário, ali, 8 da manhã, depois da nossa live, né, do dia, você tenha acesso aí à nossa, né, entrar no programa aí. Já recebeu acesso da aula às 19, tá bom? Conta comigo, um abraço e até logo. Valeu! Tchau, tchau!